MÚSICA Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Champions E galera, culpem ele, pode culpar, pode xingar, pode espancar ele Mano, eu fiquei uma hora correndo pra isso aqui nascer Eu fiquei uma hora Sky, sabe o que que é uma hora? E eu fiquei 15 horas pra poder produzir esse negocinho aqui Calma aí, impressão minha ou é chai? Ah não, ele é vermelho assim mesmo né Mas Sky, agora você vai me falar se ele realmente presta ou não Ele veio Calme Ele aumenta SP, Defensa e Ataque Então quer dizer que ele vai ser um Tiranitar bem Tancão Tem o Dragon Dance E de Abilite ele veio Guts Bom, Guts você sabe como que é né Guts não é aquele lá que tipo, é, se o cara me queimar eu não vou queimar? É, tipo isso Só que ele serve também pra aumentar o seu dano em 50% se você tiver com algum status negativo Tipo, paralisado, congelado, queimado Queimado não porque você não vai se queimar Mas enfim, você quis entender o que eu quis dizer né Entendi, e Calme não é bom né Não, na verdade Calme é uma das melhores naturas que tem pro Tiranitar Você tem certeza disso? Uhum Absoluta Absoluta Absoluta, absoluta Absoluta, absoluta, absoluta Porque se você pôr um adamante igual o meu, ele vai ficar parrudo Só que aí, ele é muito papel, então tipo, é muito complicado se ele dá Até então, é recomendado usar sempre o Calme primeiro com o Tiranitar Ainda mais porque você tem o Dragon Dance já pra aumentar o seu dano Entendi Até então, se você pesquisar pra ver sobre Tiranitar A melhor natura que tem com ele é Calme Adamante e se não me engano Bolt Hum, então eu já vou começar a upar aqui, fião Então eu já ataquei aquele, é, aquele XP Share nele, ó Já tá level 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 É muito rápido, tô pânica Calma aí Vamos dar mais um Dragon Poster só pra ver onde que vai, ó 20, 21, calma aí, tá vindo os ataques Ah, só pulou pro 21 agora? Ah, tá virando merdinha, 23 Ah, tá virando um bostão Por quê? Porque agora não tá mais upando igual eu tava antes Ah, mas também está upando, tem que upar Ah, eu ia falar pro seu upar no Mario, mas esqueci que seus Pokémon não dão hitkill no... Joga na cara mesmo Fala aí Eu consigo upar rapidão lá em cima, não sei porquê Só porque você tem um Pokémon que tá hitkill e o meu não dá não? Isso aí se chama... Prilantagem Eu não tenho um Pokémon, eu tenho dois Dois? É Prilantagem Eu só preciso ver que eu sei que eu tenho um... um Egg aqui perdido em algum desse... bicho, sei lá Eu tenho uns ovo aqui, mano Só que eu não sei, véi, do que que ele é, sinceramente, mas eu não vou ficar rodando com esses ovo, deixa aqui Não, eu preciso de um Lucky Egg Um Lucky Egg? Nossa, Lucky Egg é o que mais tem, quer um? Então joga aí, joga aí, é porque aumenta o... se eu não me engano, dobra o XP com o... Nossa, cadê você? Tô aqui no... no... Vem, vem aqui Joga Tá aí Esse cara joga 500, eu só queria um Mas na verdade... Ah, pra que... tem a Blitz... ah, não O quê? Tem a Blitz, não Agora você troca de pouco... Ah, não, eu não sei o que você tá fazendo Por que que... por que que o Mil só deu 500 XP? Ah, calma aí, aqui tá... eu fiz caquinha Deixa eu só quitar Porque tem um Pokémon aqui que tá roubando XP Eu não quero dar XP pra você, hein, bora Vamos lá Ó, o Mil dá bem pouco, mano O Mil é um bosta Quanto XP você ganha me matando? O Mil... que... oitocentos Ah, aqui não tá dando grande coisa não, véi Ai, João, vem cá, eu vou te ajudar, véi O que você vai fazer? Pera, eu vou pegar um Pokémon meu aqui E vou te prestar ele pra você upar Vem cá na lojinha de troca Que isso vai me dar um... Eu não aguento ver essa sua sofrência Calma aí que ele tá evoluindo Ele vai evoluir pra Pupitar Evoluir? Ele vai evolu-evoluir Não sei se... é meio... estranho que eu falar agora Mas você viu que a evolução do Pokémon é muito estranho, cara? Tipo... ele vira um Pupitar Que é um negócio que parece que vai virar um Borboleta Aí ele vira tipo um... sei lá, mano Que bicho é esse? Que estranho de tal é, mano? Alguém me disse que bicho é isso aqui, mano? Isso aí parece um lagarto Sei lá, mano Não, mas ó, vamos colocar do lado Coloca o seu Tiranitar aí É assim Ó, fica... presta atenção Tá vendo? Os espinhos vão pras costas dele ali O olho muda Olha ali na barriga Na barriga continua a parte do... do... do Pupitar O pior, só que fica... só que fica azul Ah, porque o Pupitar é azul mesmo É verdade Ó, os buracos que tá em cima do olho ficando... ali, ó É isso mesmo Tá, mas cadê? Cadê? O que você vai me dar pra mim? Então, mas vem cá, então Chega na enrolação, vem cá que eu vou te ajudar Mas é um pouquinho mais de trabalho, mas... melhor O quê? Você vai me dar um Pokémon que mata tudo? Não, não vou te dar um Pokémon que mata tudo Vou te dar um Pokémon que vai servir pra você upar os seus Pokémon Tá, eu vou te dar minha rola Por que... por que isso aí vai servir pra upar meus Pokémon? Porque a Blitz, ela funciona como se fosse um Luke Egg dentro do Pokémon Você vai usar ela Pra ganhar mais XP Tipo, ela é como se fosse um Luke Egg Então você não precisa ter um Luke Egg... Caramba, ela tem 6 E de vida, mano Olha a defesa dela E eu... Esse é o defesa, né, na verdade Enfim, eu nem arrumei ela ainda, mas... Mas eu luto com ela com quem? Com o Mario? Não, tá louco? É que ela é bugada Ela não tanca tanto, mesmo com isso de HP É estranho Você pode lutar com Ash Aí, tipo, eu lutava aqui com Ash e ganhava 3 mil de XP Vamos ver, se for mentira Só com o... só com o mil Porque... o meu buga Como assim? Tipo, buga, o meu... eu trava tudo, eu tenho que fechar Eu só posso lutar com um Pokémon, sair e entrar de novo Ah, no meu nunca acontece isso Mas eu não sei qual ataque é bom pra usar aqui Você pode usar o Fire Ou o Double Step Alguma coisa assim Double Edge É isso aí Pronto, matei Me deu só 766 Mas você tá usando Spare, né? Você tem que jogar o seu Pokémon primeiro O Labitar Ah, mas ela morre, ô Skys Eu achei que você ia me dar... Mas você não sabe usar o Pokémon? Não, eu achei que você ia me dar um Pokémon Zika, não Sai Chateado com você Você não sabe usar Pokémon? Não, assim fica dando muito trampo É melhor colocar XP Share aqui Que divide tudo Fica bonitinho Todo mundo sai feliz e fica ganhando É, com certeza Enquanto um Pokémon dá 4k de experiência Você ganha em 1 aí... 600 Ó, aqui eu dou Hit Kill em todo mundo, ó Já foi, ó Já deve ter ganhado uns 70 mil XP aqui Tá bom, então Ó Ah, eu não sei Você me dá um Pokémon que não dá dano Parece um... Um alfajor Eu mais comi esse Pokémon do que pegava ele pra mim Parece um bombonzinho Eu não sei utilizar, você me dá um bombom gordo Claro, você não sabe, meu Porque eu usei ele pra deixar praticamente todos os meus tomos de Pokémon nível 100 Não, não fale comigo Não te escuta Você... Eu nem vou te devolver isso aqui também E você gastou uma Master Ball nisso aqui Você tá zoando comigo, né? Não, eu... 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 Por que você tá... Ah, não, velho É que eu não tinha Poké Bola E eu precisava muito de Pokémon E eu não tinha Poké Bola Então só tinha uma Master Ball Meu Deus do céu, velho Tem um cara negro, né, maluco nisso aqui Que eu não acredito, mano O cara captura um... Um alfajorzão Parece um Marshmallow Calma aí Eu captei outro Pokémon com Master Ball aqui Mais estranho Ah, não As coisas mariam Pra que que você pegou isso? Sei lá, tio Pode pegar Calma aí Que o meu Pupiter tá... Level 36, mano Calma Falta pouco pra chegar no... Que level que tem que ser mesmo? Tem que ser 54, né? 54 ou 55 Não, é 54 ou 56 Nossa, você viu que... Que sua tia... Fizeram homenagem Que sua tia aqui no Pokémon? O que? Cadê? Deixa eu te mostrar aqui, ó Certeza que é bosta do Sky Sky só faz isso, querida Nossa Desde quando eu só falo isso? Ah, desde sempre Desculpa Já sei lá, tá aí Porque você tem que prestar muita atenção Cadê? O que que? Cadê? Deixa eu pegar ela aqui Olha aí Nossa, eu caí ainda Ai, meu filho Cadê? Mostra aí Aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Um dragão Qual que é a piada? Você tá chamando minha tia de feia? Não Porque ela é um dragão Você tá chamando minha tia de feia, Kai? Você tá chamando minha tia de feia? Não Não, eu tô chamando minha tia de dragão Porque eu sou conhecido como São Jorge Sabe o que que eu vou falar da sua tia? O que? Não me ouça falar que eu não tô afim de invocar um A-Lord aqui Que? Você use bem suas palavras, tá, Sky? Que eu guardo rancor Eu tô bom Você vai ver se eu não vou te fuzilar na final Não Não vai não Nossa, engraçado que vocês falam que isso aqui buga Isso aqui nunca bugou pra mim Eu tenho prova em vídeo Ah, não buga Eu tipo, eu luto, 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 luto Eu só buga quando eu upo Eu upo o Pokémon, ele trava Fica carregando infinitamente Aí eu tenho que fechar e abrir o jogo Meu, não acontece isso aí Tipo, eu tô aqui falando Nossa, não acontece isso, Sky Tipo, acontece Você não sabe o meu sofrimento Que tem que eu só posso matar um Pokémon e sair Matar um Pokémon e sair Você tá level 40, mano Ou vai demorar isso aqui Ah, eu podia te dar 10 Harry Candy, né Que eu ganhei na look Você, pô, manda aí Hã? Manda aí O que? Calma aí, você falou que você ia me dar os Harry Candy Eu? É Quando? Agora Não, eu nem tenho mais Sei aí que você não tem Falei de usar aqui Aham Usou onde? Na bunda? Ah, então É que a balinha, né Eu queria comer Ah, isso aí é pra Pokémon, Sky É a mesma coisa de você comer um negócio de bacon pra cachorro É pra cachorro, Sky Ah, mas eu tenho vontade Nunca comeu ração de cachorro Isso se chama gravidez Você tá grávido? Eu tô Dá logo, você tá se errado Eu só tô andando, eu não tenho Nossa, filho da mãe, mano Não, deixa eu ver se eu tenho mesmo Não, isso aqui vai demorar Olha que legal Olha a minha felicidade de quem tá gostando Eu já tô cansado de upar Pokémon e nenhum ser bom, Sky Mas esse é bom Confia Olha Isso é o melhor que você tem Tá difícil eu confiar em você ultimamente, tá? É mais fácil eu deixar essa Na verdade eu tenho que ir pra Tiranitar primeiro, né? Porque o pessoal gosta de ver purpurina rolando É mó É mó É mó bonitinho, você viu? Tipo, sai mó purpurina Tipo, uau, tá saindo purpurina Mas eu sou mó de cor É, Sky Eu te odeio Por quê? Não, eu tenho motivos Eu te dei um Tiranitar de grátis Eu te dei tanta coisa de grátis O quê? Te dei tanta coisa de grátis Eu vou começar a jogar na cara Tô brincando Não Calma aí, será que eu Será que eu consigo usar meu purpurina aqui pra lutar? Acho que não, né? Pupitar, sem golpe Pô, não é mentira isso Vou tentar a sorte Se der ruim, a culpa é sua Por quê? Pô, eu tenho quem culpar É sempre assim que funcionam as coisas aqui Você não sabe? Vamos usar um Bite Nossa, a purpurina é um bostão Você não dá dano não, filho Desiste de você Mano Sai, sai Eu vou te mostrar um Pokémon Madara meu aqui Não, eu não quero ver Não, esse Pokémon que eu uso pra casalamento Mostra Ele que foi o que surgiu tudo Mostra Ele é muito legal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou continuar upando isso aqui que eu ganho mais O que você tava falando, Sky? Ai, como é que você tá aí já? Tô feliz pra caramba Nossa, tá muito legal Eu fui almoçar E você tá aqui ainda É, Sky É, Sky Eu tô aqui Você gosta mesmo de jogar, né? Eu amo jogar Na verdade eu gosto Só que isso aqui não é legal Calma, quer um doce de amendoim? Eu tenho um monte É, eu quero aquela bala azul Não conheço Não conhece? Chama doce raro Então Ele é raro Vou mostrar o que é raro na tua cara Você vai ver o que eu vou mostrar na tua cara Eu não vou te devolver esse blitz aí, não Você sabe Não tem como mais você pegar, né? Se você continuar batendo, eu vou excluir Não, não, não E aí, aí Tem poder de ameaça agora Olha aqui, ó Vai ter que eu sou um Jorge da vida agora O cara pegou o cavalo Que eu deixei lá no frio Que ele tinha deixado no frio Eu trouxe aqui Você não vai levar ele pra lá de novo, não Ele vai ficar aqui Pelo menos aqui tem companhia Mano, e essa bosta Opa Aí, 54 Earthquake, moleque Aí, agora você pode usar ele pra upar Não é level 54 que evolui Mas ele ganhou o Earthquake Não, é 55, eu falei pra você Eu ganho o Earthquake Vou usar o Earthquake aqui nesses Pokémon Ah, é verdade É... Eles é... Voador Voador Já sei O cavalo Já sei Pronto Cadê? 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 Aqui, ó Tem de fogo Tem de fogo Vamos dar Earthquake nos de fogo Acho que dá mais XP que o outro Nossa, também vem um Charizard Ah! Ó, tá dando mais XP Ó, Earthquake Tá dando mais XP Tá upando sozinho Ó, viu? Para de ficar atacando água E bugar os bichos Ah, tio Vou tacar batata nisso Por que que não funciona A gente cunha aqui nessa bosta? Sei lá Não, o ataque funciona Toma, mano AAAAAAA Cê ri, né? Cê tá doido Posso fazer uma piada? Pode Qual Carro Pikachu gosta mais? Picape O que? Era só isso Essa piada, né? O Pidioto Estava tornando Tornando Tomando Guaraná E se o Guaraná acabar O que ele faz? Pidioto Meu Deus Acho que Cê é retardado mesmo, cara Cê sabe essas coisas Claro Você pergunta uma coisa Óbvia, Sky O que o Pikachu O que o Pikachu O que o Pikachu O gripado Disse pra outro Pikachu O que o Pikachu O gripado Disse pra outro Pikachu Faço a mínima ideia Pikachu O que que o cara Faz pra mim Tipo O cara arruma Os Pokémon Mais filha da mãe Tipo Cê fica uma hora O que que o cara O cara fala Não, vai ser legal Tome esse Alfajor aqui Que ele vai ser muito bom Ele é um Lucky Egg E tal Nossa Deve dar um dano do caramba O bichão tem 600 de vida Aí cê descobre Que ele é uma bosta Que ele não faz porra nenhuma A não ser aguentar A porra do dano E eu ainda não coloquei Por que que cê não tá ganhando XP Oi Me dá uma chance Me dá uma chance Tá, eu parei por aqui Quer tomar Pra fazer piadas Os caras Cê não tem um doce raro aí não Solamente não tem não Um só Um só Não tem tio Não tô usando não Um sozinho Parece que meu bicho Não tá ganhando mais XP Aí Zedou Deixa eu ver Que isso eu não tenho Mas eu acho que Vamos dar uns bizus aqui Vamos ver Deixa eu abrir aqui No meu baú do Do fim Ó lá Agora Agora tá ganhando XP Vai filhão Brila Eu não tenho mesmo Hã? Zedou Espero que não tenho mesmo Não, mas eu acho que vai agora Tipo, tinha dado um bug Mas tá indo Tá indo Eu só preciso Evoluiu Aleluia Calma aí Se não for no level 55 Não, é level 55 É possível no level 55 Essa senhora Brota Pokémon até do nada agora Vai Morre Morreu Ai, as purpurina vindo Viu? Não foi tão ruim Não, imagina Só foi uma hora Só 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 uma hora Só Só uma hora Ele não cresce Mas isso aí vai valer a pena Porque pensa pro lado bom Agora falta 45 levels É, só falta 45 É Só 45 Exatamente Só Pra quem eu pôr 55 Só 45 Cai só Cai Oi Oi Contempla aqui, ó Bonitão Conseguiu? Ele tem 340 de HP 300 de ataque Mesmo ataque sendo negativo 250 de defesa 208 de SP ataque 262 de SP defesa E 150 de speed Agora é só você upar os seus níveis Agora eu tenho que upar lá com o negocinho É, com o negocinho Eu só preciso dar uma comparada Calma aí Eu preciso ver meu melhor titanitário Eu não lembro qual que é o meu melhor Só que não importa se o outro for melhor Se você der um dragon dance Você acaba com o jogo Não, mas tipo Eu tô falando em sentido de comparar Entendeu? Ah, sim Aqui, ó Esse aqui Esse aqui Eu achei qual que é Vamos dar uma comparação Aqui, ó Uma comparação Ó O outro tem 338 de HP O que você me deu tem 340 Sem, sem upar É, o ataque 321 Aqui 300 É, defesa 256 O seu 250 SP ataque 244 O outro 208 SP defesa 216 262 Speed 206 150 Por enquanto O que eu tenho tá melhor Eu só preciso dos braceletes Sky, você tem os braceletes pra me dar aí? Eu não tenho nenhum Ó, eu tenho o azul Eu tenho o amarelo O... E faltam os outros Ó Esse aqui você usa pra Upar o ataque dele Porque ele já vai upar Defesa automaticamente Hum E é o que ele ganha em defesa Mas se você quiser Upar em defesa Eu quero tudo Eu quero HP Eu quero tudo Aí tem o de HP Bingado Cadê? Você tá jogando? Sim E aqui O powerlens Só que você tem que multiplicar ele Tá, calma aí Eu vou jogar isso aqui pra... Pra onde? Eu não sei O que eu faço Preciso jogar Ah, tá Isso aqui vai fora Pronto, Sky Não te devo nada, né? Eu não te... Nada? Não Tem certeza? Tem Então obrigado pela chance Tá? Tem um pouco mais que você me deve, né? Mas a gente falou que não ia devolver Ah, vem cá Pega logo aqui Vai, antes que eu mudei ideia Pega essa bosta aqui Pega o alfaj... Calma aí Vai logo, Sky Eu tô indo, pô Tô chegando Deixa eu pegar a margem rola Tô, pega aqui 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 Você mudou o nome? Vai ficar assim agora Tô entrando Ai, ai Sky Obrigado, tá? Vai ficar aqui meu bonitinho Meu tiranitar precioso Nossa, eu tinha Harry Kane Então, né? Depois eu vou pra isso aqui Porque eu já tô de saco cheio Olha aqui, João Antes que eu mato o Sky aqui, ó Eu vou fazer uma votação Você quer que eu mato o Sky? Dita aí nos comentários Porque ele vai morrer, tá? Ele vai ter um final bem trágico, tá? Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se você gostou mais ainda Clica no botão vermelho Se inscreve aí embaixo Que me ajuda muito E clica no sininho também Que tá do lado E ele sempre fala a mesma coisa Mas ignora ele, tá? Ignora Passa no canal do Sky lá Porque esse filho é da mãe Tá estudando Pokémon, tá? Eu vendo nessa Um abraço do João Me siga nas redes sociais, tá? Beijo Tchau Fui